Olá, eu sou o Enzo do Rede Plana. Esse vídeo é bem simples, tá? Eu normalmente faço uns vídeos mais complexos, usando slides e fazendo bastante explicações, mas esse é um vídeo sobre o qual eu gostaria de te, pelo menos, fazer uma pergunta. Você conhece o mundo que você existe? E antes que você responda, eu vou te contar uma historinha. Imagina que um vilarejo, todas as pessoas que nascem nele, o líder do vilarejo diz o seguinte, a floresta que cerca o nosso vilarejo, se você atravessar ela, você vai sair pelo outro lado da floresta. Então, se você seguir aqui em linha reta, você vai sair do outro lado da floresta. Porque o vilarejo, ele é redondo, tá? E as pessoas que nascem e morrem nesse vilarejo, jamais questionam essa verdade. Ninguém questiona, ninguém vai até a floresta. E todos que tentam ir até a floresta, são barrados. Falam, cuidado, aí é perigoso. Tem um monstro da floresta. A gente precisa barrar. Então, as pessoas que estão ali no vilarejo, simplesmente confiam no meu fato do líder do vilarejo, estar falando que aquilo é uma bola. Apesar disso não fazer nenhum sentido lógico, todas as pessoas, por todo o tempo que nascerem ali, naquele vilarejo, vão acreditar nesse paradigma. E o mais interessante disso é que se a qualquer momento alguém questionar, não, mas espera aí, será que mesmo se eu continuar andando por essa floresta, eu vou sair do outro lado da floresta? Mas isso não faz lógica nenhuma. E como é que isso pode ser um globo, né? Então, não significa que as pessoas que estão na floresta estão de ponta cabeça? E essa pessoa que é questionada, vocês podem reparar que ela vai ser automaticamente ridicularizada. Muitas vezes até atacada, tá certo? E por quê? As pessoas que estão no vilarejo entendem que aquilo que ele está falando é contra o paradigma delas, não é contra a noção de realidade que todos eles compartilham, tá certo? Isso é uma maneira de vocês entenderem a pergunta que eu fiz. Você realmente conhece o mundo que você vive? Tem certeza da forma geométrica dele? É só uma pergunta. Esse daqui é o Enzo do Rede Plana falando pra vocês. Tem uma série ali embaixo com mais de 170 vídeos, o qual eu abordo somente o formato da série. Se inscrevam, deixem seu like, isso é muito importante pro canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.